Bom, Yara Bolo surgiu na realidade no dia do meu casamento. Foi a minha decepção maior. Foi o bolo do meu casamento. A confeiteira esteve na minha casa para me escolher o modelo do bolo. Através de fotos, eu escolhi o modelo lindo, maravilhoso. O meu casamento foi todo champanhe com verde. No dia que eu fui buscar o bolo, meu bolo foi feito com chantilly. Decepção minha não vai ser mais a decepção de ninguém. Se eu não fizer melhor, se eu não fizer igual o que o cliente quer, eu vou tentar fazer melhor. O mês surgiu na minha vida através de um conhecimento que eu tive no Sebrae de Bangu. Quando eu saí de lá, cheguei em casa e eu mesmo fiz. Eu entrei no site e fiz. Eu tive uma gravidez complicada. Minha gravidez era síndrome de Down. Então, assim, era uma gravidez de alto risco. Então, eu tive toda a assistência do INSS através do MEI. E eu já fiquei pelo auxílio doença no terceiro mês de gestação. Eu já tive o benefício. Eu fiquei um ano e oito meses, mais ou menos, pelo benefício. Tive o bebê. Ele viveu até cinco meses. Cinco meses ele faleceu. E eu novamente entrei no benefício por quase três anos. Eu pago o meu INSS individualmente. Eu já pagava, mas como do lar. Então, eu pagava um valor bem mais alto. Agora, eu pago o valor do MEI. Então, hoje eu vivo do MEI. Eu pago as minhas contas do MEI. Eu ajudo o meu esposo do MEI da minha empresa. E ajudo os meus filhos também. Tudo daqui do meu trabalho. Então, para mim, foi maravilhoso. E para mim, está sendo um sonho realizado. E para mim, está sendo um sonho realizado.